Olá, eu sou Hélio Goldstein e esse é o Papo de Arte, uma série com artistas das mais diferentes áreas, gente que a gente ama mesmo. A cada semana, diretamente aqui do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, um novo episódio, um novo perfil, com artistas de primeira que a Associação Amigos da Arte traz para você. No programa de hoje, uma das maiores autoras dramaturgas do Brasil, Maria Adelaide Amaral. Ela nasceu em Portugal, mas tem a alma brasileira, se aprofundou nas histórias do nosso país e entende o espírito do ser brasileiro como poucos, tendo gosto pela leitura, uma das fontes principais de sua formação. Iniciou sua vida profissional no jornalismo, mas foi na dramaturgia que se encontrou. São dezenas de textos para o teatro e TV. É reconhecida pelo grande público, pelas minisséries históricas e novelas de grande sucesso. Escreveu biografias e romances e é ganhadora do Jabuti, um dos mais respeitados prêmios literários do Brasil. Sagrou-se imortal pela Academia Paulista de Letras. Bem-vinda, Maria. Obrigada. É uma delícia estar aqui. Muito legal. É uma delícia voltar ao palco. Maria, como foi para você uma garota de 12 anos de idade chegando ao Brasil? Você sofreu muito com essa mudança? Sofri. Eu estava contando ontem para os meus netos, um deles está nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos e está de visita, e ele sofreu muito quando ele chegou para o idioma desconhecido e tal. No meu caso, o idioma não era desconhecido, mas o sotaque, o acento, digamos, a prosódia é totalmente diferente. Eu acho até que a sintaxe é um pouco diferente, porque o pensamento se estrutura, a estrutura de pensamento dos portugueses é muito diferente da estrutura de pensamento dos brasileiros. Então, eu fui, tanto no bairro, eu fui morar na Moca, isso tem que ser dito, porque eu fui muito influenciada. Por esses sete anos que eu morei na Moca, que era fundamentalmente um bairro de operários italianos, e eu sofri muita influência deles. Então, para parar de ser zoada, digamos assim, na rua, a primeira coisa que eu fiz foi incorporar o sotaque local, que era o sotaque da Moca, que eu consigo falar até hoje, foi o primeiro que eu aprendi. Exatamente para ser um rosto na multidão e ninguém me zoar, porque eu sempre tive um senso de ridículo, um superego excessivo, exacerbado. Eu não queria ser vítima de ridículo, nunca quis que ninguém risse de mim. Uma certa compostura e dignidade, eu sempre achei que era digna disso, desde a infância. Então, por isso mesmo eu aprendi rapidamente, depois eu fui para o colégio, onde eu fui corrigir, porque evidentemente no colégio, que nem era o colégio grande, era o Colégio Sagrada Família, no Alto Ipiranga, mas assim, era frequentado, digamos assim, pelas filhas da elite, da Moca, da Climação e do Cambuci, está entendendo? Não vai pensar que era também assim, era nenhuma... Mas mesmo assim, lá as freiras corrigiram o meu sotaque, eu também me corrigi, porque eu não sou besta. Mas você corrigia o sotaque... Pelo som, entendeu? Porque, imagina eu chegar lá com o sotaque da Moca, está entendendo? Eu já estava falando nem mais com o sotaque português, eu já estava falando com o sotaque da Moca. Eu fui corrigindo, vou corrigindo, a gente vai corrigindo, eu tenho uma questão de sobrevivência, porque as crianças são implacáveis, não eram mais tão crianças, eram pré-puberdade, mas era, mas tremendo, mas você era, não tão violento como é hoje em dia. Porque hoje em dia é escancarado e é muito mais cruel. Mas sempre, sempre doía, não é? Então, rapidamente eu me incorporei, eu me tornei assim, me tornei uma paulista, digamos assim. E fiz isso com muito sucesso, não é? Fiz isso com tanto sucesso que, para você ter ideia, eu entrei lá, final de 55, na segunda série, em 57, eu já era redatora do Jornal do Colégio. Você falando nisso, as pessoas sempre te associam à autora de novelas e minisséries pela TV, também de algumas peças de teatro. Poucos, porém, sabem do teu viés jornalista, sabe? Conta um pouco para a gente como foi esse começo lá na Abril. Eu fui levada para a Editora Abril, na verdade, a divisão cultural da Editora Abril, em 1968. Eu comecei a fazer freelancers para aquela publicação Arte nos Séculos, freelancer de pesquisa de arte. E depois, em 1970, eu fui convidada para ser efetivada, para ser efetivada. Eu tinha um filho pequeno, meu filho mais tarde tem um ano e meio, se tem um pouco, assim, eu não sabia o que era isso. Abril era lá na Lapa, eu morava no que é hoje em dia Vila Olímpia, eu achava assim, fiquei um pouco aflita, mas comecei a trabalhar lá. E eu diria que aí eu iniciei uma jornada que foi, certamente, a jornada mais alegre da minha vida, apesar dos anos de chumbo, onde eu fiz amizades que se prolongaram ao longo do tempo e continuam até hoje. Muita gente se foi ao longo do caminho, muita gente morreu, muita gente desapareceu, mas foi assim um momento em que eu tive o privilégio de trabalhar em publicações culturais, inicialmente fazendo pesquisa, e isso me deu a oportunidade de aprender, e de aprender e desenvolver minha curiosidade, minha avidez para o conhecimento. Foi ali, eu sempre dizia assim, o senhor Vitor me paga para eu aprender, porque eu tive muita sorte de ser deslocada para o, por exemplo, na Enciclopédia de Abril, deu cuidado dos verbetes de literatura, de teatro, foi nessa altura que eu conheci o Sábato Magaldi, que era secretário da Cultura do município, era nosso consultor de teatro, nós fomos excelentes consultores, fazer literatura, fazer arquitetura, fazer urbanismo, e fazer artes plásticas. Então, eu tive um privilégio enorme de conhecer pessoas incríveis, o Flávio Mota, que eram nossos consultores, que eram nossos consultores, de conviver com essas pessoas em cada área específica, e fazer amizade com eles, e aprender muito com eles, e então foi um grande momento. Eles foram inspiração para você escrever a tua primeira peça? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vivemos um passaralho em 1974 lá, passaralho é assim, demissão em massa, e esse clima proporcionado pelo pânico, pelo medo, até pelo heroísmo, diante da possibilidade de tanta gente ser demitida, eu falo heroísmo, porque tinha muita gente lá que peitava, e que ia querer saber por que, que essa empresa estava dando lucro, por que tanta gente estava sendo demitida. Sem dúvida, foi a fonte de inspiração para a resistência, que foi a minha primeira peça. Isso junto com o bairro operário, onde você... Eu não estava mais, mas o bairro operário, ele foi determinante, porque naquela época, mesmo os bairros operários, eles tinham um grande número de cinemas, onde passavam... Era uma sessão dupla, havia sessão dupla. Então, o fato de a televisão ainda ser muito pouco acessível, era absolutamente inacessível a maioria, foi no final da década de 1950, realmente que cada casa passou a ter o seu aparelho de televisão, estou falando de classe média baixa. E na Amorca, no pedaço que eu vivia, tinha muitos cinemas, tinha o Roma, tinha o Santo Antônio, tinha o Itapura, perto daquela do Circuito da Metro, tinha lá em cima o Icaraí, a gente tinha muitos cinemas do Brás também, o Cine Glória, na Rua do Gasômetro, que era meu programa, aos domingos nós íamos ao Cine Glória, que eram dois filmes, três desenhos, short e sessão dupla, entrava uma hora da tarde e saia às seis horas da tarde. Era assim, quer dizer, mas a avidez era muito grande, tinha short, naquela época tinha os pequenos documentários, e sempre tinha o documentário, o Cine Jornal, aquela coisa toda, e sempre sessão dupla, e um deles sempre era faroeste, e eu também, nessa altura, desenvolvi um grande gosto pelo faroeste. Mas eu gostava de tudo, eu sempre tive o sentido daquilo que era bom, daquilo que realmente tinha arte. E você lia também, quer dizer, filmes e leitura. Eu li afeito doida. Você lembra dos títulos? Eu me lembro dos autores, e de alguns títulos. Eu me lembro dos autores, que eram os contos de Anderson, Os Irmãos Perrault, que é o que a gente lia, um pouco mais tarde, já realmente perto dos 11 anos, A Condessa de Seguir, a gente lia muito os livros dela, João Que Chora, João Que Ri, e aí foi a época que eu comecei a ler Mark Twain, o Tom Sawyer, e o Jack London, Caninos Brancos. Então, é isso aí, foi isso que me preparou para imediatamente, já com 12, 13 anos, eu começar a ler Essa de Queiroz. Meu irmão tinha a coleção completa do Essa de Queiroz, então eu comecei a ler. Agora, voltando à tua história, você é muito intuitiva. Qual a idade? Você aprimora a intuição? Eu estava escrevendo Um Só o Coração e falando sobre a Pagu, onde a Pagu, ela se torna a segunda mulher do Oswald de Andrade, e ela larga o filho, o Rudá, com um ano e pouco, larga com o Oswald e vai embora, e vai embora, ela vai fazer uma viagem em volta ao mundo, ela fez efetivamente essa viagem, ela foi para o Japão, ela foi para a China, ela foi para a União Soviética, e um dia, conversando com o Janotti, eu perguntei para ele, o Janotti disse para mim, eu estava com o Rudá no Teatro Cultura Artística, assistindo a conferência de um desses franceses que vinham falar sobre filosofia, quando a Pagu apareceu e ela viu o filho, viu o Rudá depois de 18 anos. Eu já sou com aquela mentalidade, eu já imagino as cenas, entendeu? E como é que foi o reencontro? Aí o Janotti falou assim, ah, está civilizado, se estenderam a mão, eu falei, só se estenderam a mão? Não, você acha o quê? Que a Pagu ia fazer esse tipo? Eu falei, não, Janotti, é o seguinte, eu não acredito que essa mulher, que é mãe, que deu à luz, que isso não tenha mexido com ela, isso mexeu com ela de alguma maneira, e ela falou, não, não mexeu nada, se mexeu, ela não manifestou? Não, foi um conto civilizado, eu falei, não acreditei, não engolhi, liguei para a minha pesquisadora, Carmen Figueiro, falei, Carmen, que a Pagu tinha uma coluna do Diário da Noite, toda semana, Diário da Noite, ela teve, tinha nesse período, ela teve até 50 e pouco, e eu falei, você vai para o Arquivo do Estado, o ano é tal, a época é entre outubro e dezembro, e você vai pesquisar, vai pesquisar as crônicas para ver se em algum momento ela dá, ela manifesta, esse encontro se manifesta nos escritos dela, não deu outra, ela encontra exatamente em novembro de 47, 48, só não lembro com precisão um ano, ela encontra, você ainda tem medo do escuro? Que é isso que ela perguntou ao filho, é claro que aquele encontro mexeu com ela, é claro que aquele encontro mobilizou-a de alguma maneira, é claro, é claro, e ela escreve uma crônica chamada, você ainda tem medo do escuro? Bingo. 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 Bingo, total. Então, eu tenho essas intuições, tenho essas intuições. Você citou o Pagu e, enfim, forçosamente, eu trago aqui uma pergunta que eu até faria depois, que é sobre a semana, o centenário da Semana de 22. Como você vê, atualmente, todo esse movimento da Semana de 22, como você vê, e depois de ter escrito uma novela, uma série para a TV de absoluto sucesso, como você vê a proximidade desse centenário e na realidade atual? Eu acho que há muito a ser celebrado. A semana em si, ela é polêmica. Ela é polêmica, muita gente acha que não foi tão importante assim, existem, existem. Mas ela foi muito importante pelas sementes que lançou e pelos frutos que ela deu. Você não pode esquecer que, a partir da semana, vem o Pau Brasil, depois do Pau Brasil vem o movimento, vem a antropofagia, vem o movimento antropofágico, e isso marcou, marcou não apenas a literatura, mas marcou as artes plásticas brasileiras. Eu diria até que ele frutificou muito mais nas artes plásticas, até do que... Na literatura, sim, porque você tem uma setembro, você tem uma cunaíma, você tem toda a obra, a melhor parte da obra do Oswald de Andrade aqui, nesse período, que é exatamente consequência de todo esse movimento e toda essa afervescência cultural, que são escritas nos anos 1920. Aliás, a parte da obra do Oswald que eu mais gosto é essa parte. Será que é um ponto grande? Eu adoro essa, adoro essa, ele é bem irreverente. Ele não é um grande, grande escritor. Ele não é tão notavelmente escritor, mas ele é um grande provocador, eu acho da maior importância. Eu tenho, assim, um carinho. Porque essas criaturas, quando você transforma essas pessoas em personagens, elas se tornam pessoas mesmo e você acaba tendo uma familiaridade, é como se você as conhecesse profundamente e na intimidade. Eu vou citar o Nietzsche. Ele dizia que os gregos reconhecem a vida como dor. Mas, ao invés de se lamentar sobre a dor, eles fazem da vida arte. Aí eu vejo uma pergunta. Segue essa minha pergunta, imagino. Na dramaturgia, combina melhor a dor ou a alegria? A comédia é... E, na verdade, quando ela nasce na Grécia, essa comédia que nós chamamos, que nós conhecemos, que ela nasce na Grécia com Aristófanes, no quinto século a.C., ela sob o governo de Péricles, quando ela nasce, ela é crítica, ela é política e ela é tremendamente crítica às instituições. Ninguém criticou mais Péricles e a democracia do que o próprio Aristófanes. É diferente. A tragédia é outra, é outra, ela tem outra origem. Ela tem... Digamos que é outra musa, e é outra musa, efetivamente, são duas musas diferentes. Até dentro da mitologia grega são duas musas diferentes. Os gregos, eles... A matéria que eles usavam era a matéria dos próprios mitos. Todos eles falavam sobre a mesma coisa, sobre os mesmos mitos. Inclusive, o Sófago escreveu Electra e o Eurípides tem outra peça chamada... tem outra tragédia chamada Electra. O mito é o mesmo. No que eles eram notáveis? Notáveis pelo modo como eles abordavam o mito, é a sua genialidade pessoal. O que eu diria é o seguinte, nós temos essa raiz, porém, ao longo dos séculos, e ao longo dos séculos, o que você observa, e principalmente, ao longo dos séculos, você observa que tanto os poetas quanto os dramaturgos, eles se alimentam da sua matéria pessoal, da sua vida pessoal. E eu não sou diferente. E a maior parte dos dramaturgos e dos escritores e dos poetas faz isso. A matéria da sua arte, a matéria da sua escrita, é a matéria que vem da sua alma. É o que vem da sua vida. Agora, você acredita mais na religião, astrologia ou ciência? Na ciência, é claro. Evidente, na ciência, embora eu seja uma pessoa religiosa, como você sabe. Eu sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito na ciência. acima de tudo, na ciência, na ciência, acima de tudo. Eu sou uma pessoa extremamente, eu sou uma pessoa muito, 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 também muito atraída pelo mistério. Pelo mistério. Aí eu não coloco a religião, porque a religião, para mim, é uma prática, entendeu? Mas é uma prática que não interfere em rigorosamente nada, nem afeta as minhas crenças. Veja, eu não tenho nenhum padre português dizendo aquilo que eu devo pensar e aquilo que eu devo sentir, entendeu? É como se eu tivesse uma relação pessoal com um Deus, que evidentemente cada um constrói o seu Deus, a sua imagem e semelhança, mais ou menos, mais ou menos. Mas é o que eu faço, entendeu? Esse meu Deus, ele me entende, esse meu Deus, ele entende, esse meu Deus é tão liberal quanto eu, liberal no sentido de cabeça aberta, ele é tão, esse meu Deus não tem preconceito, esse meu Deus, inclusive, não tem nem religião, entendeu? Porque ele não tem religião, não tem religião. Ele não tem religião, ele não tem preconceito e esse meu Deus, assim, eu acredito, inclusive, até em outra dimensão. Você acredita em outra dimensão? Acredito que a gente, a gente não, acredito que eventualmente a gente passe por outra dimensão. Mas eu não acredito, jamais, embora sendo uma pessoa religiosa, religiosa no sentido que eu vou à missa, eu acho importante isso, eu gosto dos ritos, gosto dos ritos, os rituais são importantes para mim. Gosto de rezar para o São Judas, gosto de rezar para a Santa Rita de Cássia e, aliás, eu rezo, eu rezo e acendo velas, inclusive, para causas de amigos, ateus e judeus e de tudo quanto é. Sabe, que muitas vezes eles estão aflitos, olha, fulano e tal vai ser operado, acende uma vela. Não é que eles acreditem em Deus, eles acreditam na minha fé. Então, eu acendo vela, eu acendo a tua fé. Mas, assim, o que eu acredito é que as pessoas serão julgadas pelos seus atos e não pela sua fé, pelos seus atos e pelo seu coração, na verdade, pela sua boa alma, pela sua boa índole, entendeu? Então, porque seria muito estúpido eu acreditar em um Deus que não fosse assim. Se você pudesse escolher qualquer pessoa para qualquer tempo para escrever, você escolheria um personagem para uma minissérie sobre os tempos atuais? Qual seria esse personagem hoje? Eu acho que eu escolheria o Chico Bacolanda, eu escolheria o Caetano Veloso, o Gil, eu escolheria, escolheria, porque pensador, pensador tem muitos com os quais eu me identifico, mas, assim, no primeiro momento, eu acho que quem mais funde tudo isso é o artista, quem mais apreende e funde e depois transfigura, transforma isso em matéria e devolve é o artista. E esses 20 anos que eu passei no Abril, eles foram determinantes, eles foram determinantes na minha vida e na minha obra, porque as pessoas vinham muito para mim, se abriam, eu também me abria com as pessoas, com algumas pessoas, também me abria. era assim, era uma amizade, é aquilo que eu te digo, era uma intimidade, uma familiaridade, era promíscuo, era promíscuo, a gente não tinha censura, a gente se abria, se falava, e todo mundo sabia de todo mundo. Isso, assim, isso alimentou a minha vida, isso alimentou a minha dramaturgia, isso alimentou a minha literatura, até a hora que eu fui, eu passei para a televisão, em 1990 eu fui para a televisão, eu saí, eu deixei a redação e passei a trabalhar sozinha. Eu fiquei, eu fiquei numa depressão que você não pode imaginar, porque eu sou extremamente, eu sou extremamente gregária, extremamente sociável, social, eu gosto muito de, para mim é muito importante a interação com as pessoas, de repente eu fiquei sozinha, eu, só eu, no meu escritório. Foi muito difícil, muito duro para mim, foi assim um exílio, como se fosse um exílio, sabe, não tinha mais ninguém, eu perdi os meus interlocutores. Esse isolamento se dá mais na criação de um livro, imagino, do que quando você está criando uma novela ou uma minissérie. Quando comecei a escrever meu primeiro romance, eu escrevia na Abril, na redação, todo mundo à minha volta, naquela época era uma parulhada, nada. Eu podia escrever, eu escrevi várias peças na Abril, eu escrevi de braços abertos na Abril, eu escrevi, comecei a escrever Luísa, o romance que eu ganhei no Jabuti, na Abril, entendeu? Isso não me atrapalhava. A questão é que, quando eu voltei, quando eu passei a escrever, quando eu passei a fazer televisão, eu fiquei sozinha, eu fiquei sozinha. Não, não, fiquei sozinha no meu escritório, porque faz parte, você ficar, você sabe, um autor de televisão, eu era, na verdade, na verdade, eu era colaboradora, eu comecei sendo colaboradora, do Cassiano, eu não gava os meninos, em meu bem e meu mal. Então, ali, eu estava na minha casa, estava na casa dele, eu estava na minha casa, a gente se fala pelo telefone e tal, se reunia uma vez por semana, ou uma vez cada duas semanas, no máximo. Essa circunstância, enquanto eu estava fazendo novela, nem era isso, eu nem me sentia tão sozinha, porque eu não estava sozinha, efetivamente. Porém, quando a novela acaba, e eu vou escrever uma peça, eu quero escrever uma peça, e não ter mais aquele mundo de pessoas à minha volta, aquele mundo de interlocutores, eu passei a escrever, aonde eu fui me alimentar? Única e exclusivamente aqui dentro, aqui dentro, na matéria da minha memória, e das minhas dores, na verdade, das coisas que eu nunca tinha colocado, até então, que, por exemplo, a intensa magia que é, que é basicamente, a história com o meu pai, entendeu? Querida mamãe, é outra história, quer dizer, querida mamãe não tem a ver com a minha mãe, aquela senhora não tem a ver com a minha mãe. Não tem a ver, mas, de qualquer maneira, você vai ter que buscar recursos dentro de você, você vai abrir o coração, você rasga o coração, você rasga a tua alma, e você passa a se alimentar dessa matéria, dessa matéria que você silenciou, que você ainda não falou ainda, que você não falou, é isso, é esse o processo. Agora, qual dos teus trabalhos, como autora, tem alguma ligação com o que vivemos hoje? Poderia dizer que é resistência, resistência, sem dúvida. Se você tirar a máquina de escrever e colocar o computador, tem muito a ver com aquilo que a gente vive hoje. É o final da ditadura, eu digo que é o final da ditadura, porque ela só pode ser montada, realmente, em 1979, quando, no ano da anistia, no ano da, que foi o ano da anistia, o ano da volta dos exilados, foi em 1979, realmente, que as coisas começaram a ficar mais possíveis no teatro, a censura, ainda existia censura, a censura se prolongou ainda ao longo dos anos 80, mas não com tanta virulência, nem com tanta força, nem com tanta onipotência, digamos assim. Agora, falando em resistência, a tua geração, ela ajudou a garantir vários avanços, vários avanços para as mulheres. O que você acha das discussões atuais de gênero, hoje? Eu estou um pouco ligada a isso. É que, para mim, é tão natural tudo isso, você sabe, que eu não sei nem por que está se discutindo isso aí. Para mim, é tão, sempre foi tão natural, eu estou falando assim, no âmbito que eu frequento, no âmbito, isso no meu meio, ou nos meios que eu frequento, isso aí, como se diz em francês, não precisa nem falar, essa avaçandia, não precisa nem falar. Isso aí, eu fico muito espantada que a gente esteja resgatando coisas que, para mim, já estavam há muito tempo resolvidas, já estavam há décadas resolvidas, mas, infelizmente, não estão. Eu me sinto assim, às vezes, caminhando nas trevas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho esperança de que, que a gente consiga vislumbrar novamente a luz, entendeu? Que nós consigamos sair dessas trevas em que nós estamos imersos, porque essas trevas são as trevas também do conhecimento, as trevas do entendimento, entendeu? Parece que as pessoas estão com vendas, elas não conseguem enxergar. Eu vou citar agora a frase do Milão Fernandes, jornalista, cronista, autor, e ele, a frase é a seguinte, e gostaria que você comentasse ela, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Eu não sei quem é que disse que o Brasil é o país do futuro, não sei se foi lá, ou algum contemporâneo dele, e alguém disse nos anos 40 o seguinte, o Brasil é o país do futuro e sempre será. Ou seja, eles sempre estarão um pé só atrás sonhando com um futuro que nunca chega. É isso. Mas eu acho que há muitos Brasils. E eu acho que cada grupo do qual nós fazemos parte é um Brasil e vê o Brasil de maneira diferente. Então, enquanto existirem grupos que consigam enxergar, grupos que recusem vendas, grupos que... Grupos sociais, não estou nem falando de classes, porque dentro das classes sociais existem diferentes grupos. Enquanto existirem grupos que sonhem com a luz, que sonhem com a liberdade, na verdade, é grande palavra. A palavra de toque é liberdade. A liberdade é uma palavra, não é apenas um som, ela tem que ser uma palavra, tem que ser um conceito, ela tem que ser algo incorporado a você, algo pelo qual vale a pena, vale a pena lutar, lutar, vale a pena você morrer por isso. E você já viveu várias situações políticas nesse país também. Muitas. Autoritarismo. Muitas. Incertezas, como agora vivemos. Nossa. Você acredita numa perspectiva diferente da que a estamos presenciando? Eu tenho que acreditar, porque senão me mato, não é? Porque é terrível isso que nós estamos vivendo, e a perspectiva dessa criatura ser... Isso não vai acontecer, se Deus quiser, não vai acontecer, mas o panorama, o panorama não pode ser mais desolador desse momento que essa criatura seja uma possibilidade. Eu me recuso a dar o nome dele, porque não recuso a falar o nome dele. Ele foi um flagelo para o país e um flagelo para a cultura, particularmente. Falando, esse homem odeia, ele odeia, 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 odeia livros, odeia escritores, odeia pensamento, odeia pensamento esclarecido, ele odeia tudo que é luz. Esse homem das trevas total. Sabe, ele odeia tudo que seja a luz, que seja, ele odeia a liberdade, ele odeia a alegria, gente. É isso. Ele odeia a vida. Agora, para encerrar, quem é Maria Adelaide? São muitas. São muitas. Eu sinto que eu sou muitas. Quer dizer, ao longo do tempo, eu posso identificar. Existe uma coerência em todas elas. Essa coerência que chegou, que culminou aqui, onde eu estou, a essas alturas, no cume da minha velhice, chegou essa criatura. E que, na verdade, é uma criatura extremamente, que vai lutar até o final da vida pela tolerância, pela liberdade, pelo exercício, pelo exercício do livre pensamento, da livre expressão. Isso, para mim, e da livre expressão, eu vou lutar até o final da vida por isso. É isso. Eu sou essa pessoa extremamente emotiva, como você sabe. Ao mesmo tempo, durona, principalmente nas horas difíceis, quando alguém precisa segurar o barco, pode deixar que eu seguro. depois eu desmonto e choro, e desmaio, entendeu? Mas, na hora do vamos ver, eu estou lá, aquele negócio que uma amiga diz assim, veste o defunto se for necessário, se for necessário, eu vou, se for necessário, eu visto o defunto. Não é que eu gosto, mas, se precisar, eu faço as coisas. Sou uma grande, uma pessoa extremamente disciplinada no meu trabalho, na minha vida, e sou amiga dos meus amigos, é isso. Gente, termino aqui mais um Papo de Arte, ouvindo e aprendendo sempre, em especial hoje, com Maria Adelaide Amaral. Até a nossa próxima conversa. Muito obrigado, Maria Adelaide. Muito obrigado. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.